Chantipessoas, Vitor Dias aqui mais uma vez para fazer um review dessa vez do 77970 um set Lego bem diferente dos normais, a série Racers, que conta com quatro modelos diferentes mas antes de falar, bebam água pessoal, curtam, compartilhem o vídeo, se inscrevam no canal e sigam meus bons essa série pessoal, a Lego Racers, como vocês podem ver, esse modelo que eu tenho é o 7970 eu não me lembro a data que eu comprei, está aqui o manualzinho certinho, está aqui a caixa eu paguei 59,90, 60 reais e foi na Avan, está aqui o preço, etiquetinha e pronto aqui a caixinha dele, bem bonitinha, está aqui os outros modelos até hoje não sei porque eu não comprei o 7970 ou o 7971, comprei esse aqui que é o da Polícia essa série Racers, ele vem com esse, vou mostrar para vocês que é melhor ele vem com esse lançador, o Air Blast que você pisa, a ideia é você pisar em cima dele e o carrinho sair correndo, né por isso o Racers, você podia apostar a corrida com outra pessoa isso aqui é muito parecido com um brinquedo chamado Pé na Tábua que foi lançado no Brasil lá na década de 90 pela Estrela e acho que foi por isso que eu comprei, né ele vem com 86 peças, 68 peças foi lançado em 2009, 2010 aqui no Brasil esqueci de mostrar aqui na caixa, tem o nome dele Hero, Leheros, Hero Polícia, Herói de Polícia, Horse não sei que idioma é esse e Herói de Polícia dá para ver que a tradução está bem zoadinha, né aqui atrás as especificações, né, que vem com impulsionador incluso caso a pessoa ficasse, caso a pessoa não ficar olhando muito a peça ficar sacudindo o negócio podem ver o meu já está bem velhinho os adesivos já estão começando a se soltar um pouquinho tem que trocar as peças dele são simples, ele não tem nenhuma peça diferente talvez essas aqui que são os eixos, né tudo para deixar ele melhor de correr, né e é isso, a ideia era essa você colocava ele aqui no impulsor e daí você apertaria com o pé ele sai correndo, né eu não vou apertar com o pé porque ele está em cima da mesa, né mas dá o mesmo efeito é só fazer isso aqui, ele sai correndo também não vou fazer muito forte isso aqui para ele não correr mas dizer, não ir muito longe mas dizendo a propaganda quanto mais forte você pisa, mais rápido ele corre o preço de lançamento dele nos Estados Unidos foi R$12,99 e hoje pode ser encontrado por um valor de R$10 mínimo até R$32 eu não encontrei o valor de lançamento dele no Brasil então vou considerar que foi entre R$50 e R$60 e atualmente o valor dele usado está em torno de R$120 eu só achei um anúncio dele no Mercado Livre não achei em outros lugares então é isso podemos ver que é um item que é um item diferente eu até diria exótico dentro da Lego até por contar com essa peça aqui, né vem com aqui com o logotipo da empresa bem grandinho aqui, bem bonitinho, né aqui o número da peça, da patente e esse aqui na verdade, gente, eles são três peças diferentes porque é o folha aqui em cima, o caninho e a base, né era muito engraçado isso aqui enfim é isso pessoal, obrigado por assistirem curtam, compartilhem o vídeo prestigiem o trabalho dos parceiros do canal links na descrição e muito obrigado até a próxima valeu valeu valeu